E aí pessoal, vamos pra mais um vídeo aula e top. Hoje eu vou falar sobre arpejos. A gente vai aprender a fazer uns arpejos diferentes. A gente não vai fazer aqueles arpejos simples não. Hoje eu vou te passar uns arpejos diferenciados pra você mudar seu jeito de fazer arpejo aí na guitarra. A gente vai fazer um arpejo aqui dentro do campamento de dó maior, então vai ser muito top. Então já me segue, já deixa o like aí. Quer saber como são minhas aulas? Tem um link no comentário fixado ou na minha bio. Gente, eu vou te passar arpejos top aqui. Então marca seu amigo aí, compartilha esse vídeo aqui, porque vai ajudar muitas pessoas. Então vem comigo aí, eu vou aproximar aqui a guitarra e vamos que vamos. Vou passar pra vocês aí arpejos top demais, pra você aplicar aí de várias maneiras. Deixa eu ver aqui uma visualização melhor pra vocês, vamos lá. Gente, a gente vai começar com arpejo de dó com sétima maior. É isso mesmo, a gente vai... Não tem o campo harmônico de dó? Pra cada acorde do campo harmônico de dó, a gente vai fazer um arpejo. Pra cada acorde desse a gente vai fazer um arpejo e eu vou passar pra vocês. O primeiro é o de dó sétima maior. A gente vai pegar aqui, tônica, terça, quinta, tônica, terça, quinta, ó. Tá aqui, ó, eu vou fazer bem lento, ó. Dó, mi, sol, si. Bem lento pra vocês pegarem, ó. Presta bem atenção, ó. Só que o primeiro é ligado, ó. A gente vai fazer a palheta sweep. Então a gente vai tocar uma vez em cada corda, ó. O que é sweep? É varrer. É você descer a palheta assim, ó. Não é tocando não, é tocando nota por nota, ó. Dó, mi, sol, si. Dó, mi, sol, si. Você vai fazer dó, mi, sol, si. Depois repete aqui, ó. Dó, mi, sol, si. Só que ligado nessa, na quinta corda. Depois ligado na terceira corda do si, que é a sétima, pro dó. E depois desce normal. Aí fica assim, ó. Pegou? Vamos lá. Fazer lento. E pra voltar, você puxa. Isso tudo é sweep, ó. Pegou aí? Top demais, né? O de dó a gente já fez. Agora a gente vai fazer o de ré menor. Ré menor com sétima. Deixa eu só afinar a guitarra rapidinho aqui. Vamos lá. Voltando aqui, vamos lá. Já afinei a guitarra, vamos lá. Agora é o ré menor. Vamos lá. Deixa eu posicionar aqui pra vocês visualizarem melhor. Ó. Tônica, terça menor. A gente vai fazer ligado de novo aqui em cima. Tônica, que é ré, fá, lá. Quando chegar na terceira corda, a gente faz o ligado de novo. A gente vai tocar de dó até ré, ó. Lento, ó. Até aqui, ó. Fica bonito, ó. Se fazer os dois, ó. Fica bonito, né? Ó. Fica top, ó. Então vamos descer agora. Repete de novo. Ó. A descida é aqui, ó. A escadinha. Depois martela o dó aqui e puxa. E aí é só fazer bem lento. Vamos agora. O mi menor vai ser igual. Então, como é igual, a gente vai fazer o mesmo movimento, ó. Então aí ficou de boa. Igual de cá. E o fá vai ser igual de dó. Igualzinho de dó. É fá sete mais, então é igual. Por isso que é muito bom você aprender a transpor o desenho de um lugar pro outro. Você vai pegar o mesmo desenho que eu fiz aqui em dó. E fazer em fá, ó. Então eu não preciso nem passar pra vocês nota por nota, porque é o mesmo desenho, ó. Fá sete mais. Agora o sol com sétima. A gente vai fazer assim, ó. Fazer bem lento aqui, ó. Aí vai tocar aqui o ré, fá e dá um ligado, ó. Até sol. Toca embaixo do sol. Si. Toca o dó. E toca o fá, ó. E aí terminou. Agora a gente vai pro lá menor. O lá menor, gente, é igual o ré, igual o mi. É igualzinho. Lá menor com sétima. Todos acordes com sétima, menor com sétima, vai ser assim, ó. É igual. Por isso que é fácil você entender essa questão de arpejo. Você aprende o maior com sétima. E aprende o menor com sétima. E aprende o maior com sétima. Pronto. Só vai mudar agora que vai ter o meio diminuto. Então vamos lá. Lá menor. Fez aqui o lá menor. Agora o si meio diminuto. Como é o si meio diminuto? Isso aqui eu vou passar com calma pra vocês pegarem. Vai ser assim, ó. Perdão. Você vai tocar si, ré, dá um slide, é, dá um menor. Depois toca. Toca o fá aqui, ó. Depois vai tocar aqui embaixo. Lá. Dó. Ré. Fá. E toca o lá. Tem, ó. Ligado aqui. Toca. Ligado na terceira corda. Ligado na segunda. E volta. E aí termina o Dó. Dó sete mais aqui. Já voltou de novo, ó. Vamos fazer todos os arpejos agora? Fazer lento, ó. Perdão. 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 Um pouco mais rápido. E aí a gente fez o campo harmônico de Dó completo usando arpejo. Isso aqui você pode aplicar muito nas suas músicas. Por exemplo, tem lá um 2, 5, 1. Aí na hora que chegar no 2, aí. 5. 1. 6. Meio diminuto. Dó. E aí você vai aplicando os arpejos aí da maneira que você quiser dentro do seu improviso. Foi mais uma aula aí. Dessa vez eu te passei como fazer arpejo de uma forma diferente. Deixa o like, se inscreve. Me segue aí. Quer saber como são minhas aulas? Quer estudar junto comigo? Quer ter aulas toda semana e ter meu acompanhamento pessoal? Tem um link no comentário fixado. Ou na minha bio, no meu perfil. Você vai lá no meu perfil. Clica lá e você já vai acarar no meu WhatsApp. Eu tenho aulas para você desenvolver seu ouvido musical. Como você tocar de ouvido do zero. Para você que quiser improvisação. Você que quiser aprender solo, arpejo e muito mais do zero. Eu vou te ajudar. Para você que quer se desenvolver, você já é intermediário. Você já quer aprender a costa sofisticada, harmonizações. Quer entender a harmonia funcional, eu te ensino também. Eu tenho aulas para tudo. Desde o zero até o avançado. E as melhores aulas que eu tenho é para a pessoa que quer se desenvolver nessa questão de harmonia, de harmonização e tocar de ouvido. E solar. Se você quiser aprender solar também, vem comigo que eu vou te ajudar. Na melhor forma, link no comentário fixado ou na minha bio. Gente, se inscreve aí. Tem muita gente que está assistindo meu ouvido, não está me seguindo. Então me segue aí, gente. Curte, me segue, marca seu amigo aí no comentário. Você que está na rede vizinha. Marca seu amigo no comentário aí. Compartilha para ele. Chama ele para ele estar assistindo essa aula. Tamo junto. Até o próximo vídeo.